Bom dia, caminhos da alma! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no canal. Vocês que já estão comigo há muito tempo, eu dou as boas-vindas por mais esse dia. A vocês que estão chegando, eu também acolho vocês, recebo vocês e dou as boas-vindas. E convido que vocês se inscrevam e venham fazer parte do nosso grupo. Que curtem, que deixam os seus comentários, que compartilhem com os amigos, para que sempre tenha essa interação entre a gente. E para que o YouTube entenda também se essa mensagem está sendo do agrado de vocês e compartilhe então com mais pessoas. Hoje a gente vai usar o baralho dos anjos do amor aqui. E vamos atender a solicitação de uns inscritos, que já algumas pessoas, às vezes mudam um pouquinho uma frase aqui, outra ali. Mas no contexto geral é desvendar esse amor, desvendar essa história que vocês estão vivendo. Então a ideia é essa, desvendar o amor com os anjos do romance. Se precisar, a gente pede ajuda do de coração para coração, de uma mensagem dos anjos, alguma coisa assim. Mas a princípio foi essa energia que veio aqui. Tá certo? Vocês vão poder escolher então entre o gatinho rosa ou vermelho. Aqui o fundinho dele é todo vermelho. Então alguns se conectam como se ele fosse rosa, outro com vermelho. É a opção de número um. A opção de número dois, o gato com os peixes dele. Olha que interessante essa, né? Ela foi muito feliz na escolha do tecido aí, né? Para ter a ver com o gatinho. Então gato rosa ou vermelho, para quem quiser, e gato amarelo também. A opção de número um, a opção de número dois. Vamos lá? Deixando separado aqui. Vamos ver o que o nosso gato, primeira opção, traz para a gente ali com os anjos do romance. Então temos uma energia de isolamento, uma carta do isolamento. Finanças e trabalho. Carta do engano. Amor não correspondido. Cuidado com as bandeiras vermelhas. Abra a sua mente. Separação. Vale a pena esperar. Ah, já entendi tudo. Cuidado. Não fiquem tristes antes da hora. Não é nada disso aqui que vocês estão pensando, tá? Aposto que vocês estão achando aqui. Ih, amor não correspondido. Me enganou. Estamos separados mesmo que a coisa não vai andar. E calma aí que não é bem assim não, hein? Calma aí que vocês estão enganados. Vamos lá então para explicar. Essa energia aqui. Pois é. Para a grande maioria que escolheu a opção de número um, vocês estão afastados da pessoa que vocês amam, né? Existe um isolamento. Pode ser uma barreira física. Vocês podem estar nesse momento em lugares diferentes, né? Talvez estivessem se comunicando até pouco tempo atrás por internet apenas, né? Comunicação virtual. E existe uma barreira entre vocês, um distanciamento físico, um distanciamento geográfico. Ou até vocês moram na mesma cidade mesmo. Mas existe um isolamento. Vocês não estão juntos nesse momento, tá? E para muitos de vocês aqui, o que eu sinto é que vocês chegaram à conclusão, uma conclusão errônea, né? Errada aí de que era porque não tinha amor, tá? E aí vocês ficaram doidos, né? Tipo, como assim? Então, eu me enganei esse tempo todo. Eu me iludi com essa pessoa. Eu acreditei que esse homem estava do meu lado, ou essa mulher. E que me amava de verdade. E todos aqueles planos, então, que nós fizemos, foi tudo por água abaixo. Então, não era nada daquilo. Eu estou realmente enganada, né? Porque saiu a energia do isolamento. A gente realmente está afastado. Então, eu estou certa. Não tinha amor? Não. Hum, tinha não. Tem, tá? Ah, Renata, mas como é que explica isso, então? Como é que os anjos do amor explicam isso, então? Veja bem. Essa pessoa agiu com vocês aí, em alguns momentos, realmente sem falar, sem abrir o jogo totalmente, né? Para cada um aqui vai ressoar de uma maneira. Para alguns vocês, aqui a gente vê a mulher. Vocês podem mudar o personagem. Podem ser duas mulheres se relacionando, ou dois homens. Ou aqui foi o homem que tentou aproximar e a mulher é que botou uma barreira. Mas a energia mais forte é, o grupo maior aqui, são de mulheres, que esse homem não foi totalmente aberto. Não falou claramente o porquê de estar afastando, né? Se vocês aí se identificam com essa história, muito provavelmente vocês estavam indo tudo muito bem. Muito conta de fadas. E do nada vocês começaram a perceber essa pessoa esfriando. Aí do nada começou a demorar para responder a mensagem de vocês. E aí vocês entenderam ela falando, não, pensando bem, eu acho que eu vou tentar dar um tempo, né? Vamos dar um tempo na nossa história. E aí vocês já começaram a levantar a lebre de que, ah, vai ver que está voltando com a ex, que estava no final do relacionamento e às vezes voltou para essa ex. E essa pessoa, então, numa energia de calma lá, né? Com a mãozinha, não querendo abrir muito a história, tá? E aí vem essa carta, né? De cuidado com as bandeiras vermelhas. Porque alguns sinais começaram a avisar vocês de que essa história não estava, assim, tão bonitinha como parecia. Vocês abriram aqui o chapéu, o véu, né? Para tentar enxergar se aquilo que aquela pessoa estava falando batia com o que ela estava fazendo com vocês. Só que vocês começaram a interpretar tudo errado. O anjo aqui até tentou avisar, olha, não é bem assim, calma. Você está julgando toda a carga de responsabilidade em cima dessa pessoa e a coisa não é assim. Você está julgando pela energia que você está no momento de ego, de achar que vai me trair de novo. Por quê? Porque você tem questões mal curadas aí dentro, né, de outros relacionamentos. Onde você foi abandonada, onde você foi traída, onde você foi deixada como segunda opção. E aí você projetou isso tudo e atraiu essa situação toda para essa pessoa. A gente não fala que a gente é pura energia? Que a gente vibra para o universo e aquilo volta para nós? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Num primeiro momento, quando eu comecei a tirar essas cartas, eu achei que era exatamente isso mesmo. Houve um isolamento, um afastamento entre vocês, essa pessoa não foi autêntica, não tinha mesmo amor correspondido. Por isso que quando comecei a tirar as outras cartas, que eu falei, calma lá, talvez vocês estejam enganados. E aí eu senti uma energia muito forte nessa tiragem específica. Não quer dizer que eu vá ler essas cartas sempre nessa mesma sequência, quando elas aparecerem, porque cada vez vem uma energia e é o que eles me trazem. Mas hoje aqui o que eu percebo é, sim, essa pessoa que afastou de vocês foi sincera, tá? Foi sincera, o tempo todo quando fez os planos para estar com vocês, queria estar mesmo. Não foi, não estava blefando, não estava julgando, não estava brincando, não estava fazendo nada, tá? Então não tem essa história de amor não correspondido. Vocês é que entenderam que pelas atitudes dela, não tinha amor correspondido. E entenderam que o afastamento é porque não queria mais nada. E vocês começaram a julgar as atitudes dessa pessoa baseados nas crenças e nos medos que vocês ainda tinham de curas que não foram feitas. E aí vocês entenderam que não ia ter mais nada. Essa pessoa está muito preocupada com questões de finanças e trabalho. Sim, ela pode até ainda estar vinculada a alguma energia de amor, não é de amor no sentido de gostar de outra pessoa. De ter um vínculo afetivo, de repente um compromisso, um divórcio que saiu, mas a guarda dos filhos ainda não saiu. E aí tem questões financeiras, tem patrimônio para ser resolvido. Ou essa mulher começou a pressionar e fazer chantagem com as crianças e coisas assim, para cada um isso é de uma forma. Mas não implica que essa pessoa afastou de vocês por não gostar, por não amor correspondido. Tô pra falar que tá mais fácil de ter sido uma imaturidade, tá? E aí ela afastou porque não segurou a onda, por isso que tá com a mãozinha, calma lá, eu não dou conta de lidar com isso. Afastou por uma imaturidade, afastou por uma energia mesmo de ego ali, do urso. Senão eu não posso falar, eu não posso abrir o jogo, então eu não tenho nada pra oferecer, melhor eu recuar. E aí ela afastou. E por que que eu falo que eu entendi depois disso tudo? Porque olha a linha de baixo na tiragem de vocês. Pedindo pra vocês abrirem a mente, não ficarem só nesse julgamento aqui não. Abrirem a mente porque essa pessoa pode ter uma maneira muito diferente de comportar e de reagir, que não a de vocês. Lembrando que aqui nós não estamos julgando se quem agiu desta forma está certo ou errado. Pra cada um de vocês, essa pessoa agiu de uma forma e isso repercutiu na vida de vocês também de uma maneira diferente e doeu de uma forma diferente. Então aqui ninguém vai julgar a dor do outro. E ah, você tá errada de voltar, não tá certo, ela vai brigar com você de novo, ela vai agir na imaturidade ou não. Porque cada um sabe aonde o calo aperta e a gente sabe também se dá conta de seguir adiante sem essa pessoa ou não, né? Se tá preparada pra viver uma outra história ou se sim, eu estou preparada pra perdoar, pra entender os motivos e pra dar uma nova oportunidade, ok? Mas então pede que vocês abram a cabeça de vocês nesse momento porque na verdade não houve uma separação. Isso pra mim ficou muito claro. Não houve uma separação por desgostar, tá? Então essa questão do amor não correspondido não é que ela aconteceu não. Tá na cabeça de vocês em função das atitudes que essa pessoa teve por conta desse afastamento. Mas que tá muito mais ligada a uma energia de finanças, de trabalho, de maturidade emocional, de uma série de coisas. Porque aqui, embora haja esse isolamento, essa pessoa ainda tá muito conectada com vocês, tá? Muito conectada. Um pensa no outro direto, tá? Aqui a gente vê que os dois estão de mãos dadas, ele com a mão no coração, uma cortina entreaberta dizendo que essa história não acabou. Anjos ainda trabalhando a favor dessa história, então não acabou não. Se cada um de vocês vai aceitar ou não, também é outra história. Claro que vocês têm total liberdade pra colocar lá no comentário. Não, Renata, não volto de jeito nenhum pra mim, já andou. Beleza. Se andou pra você, o que você vai fazer? Limpar essa energia, ficar com a energia elevada e se preparar pra outra história que vai chegar. Se você acha que essa história ainda realmente não tinha acabado, então isso veio como sinal pra você. De que tem coisa ainda, né? Pra acontecer. Que essa história realmente não teve um fim. Que essa pessoa ainda está vinculada à sua energia e que ainda sente amor. Tá? Muito, muito forte uma coisa que tá me vindo aqui, porque esse casal, se vocês observarem, estão vestidos de noivos. Ele está com o terno e ela tá com o vestido de noivo. Pra algum de vocês, ou para os dois lados, ainda existe a esperança de que essa história vai chegar nessa etapa aqui, ó, de um casamento. Tá? Aqui os anjos me trazem que sim, ainda vale a pena esperar por essa história. Se vocês quiserem, evidentemente. Porque aqui existem anjos que ainda estão trabalhando, né? Aqui tem os anjinhos trabalhando, pra vocês entenderem essa história. Aqui tem os anjos trabalhando. E aqui tem os anjos ainda, né? Na energia de que, calma lá, a gente ainda tá trabalhando pra que esse ciclo se feche pra essa pessoa, o seu também. Pra que as curas sejam feitas lá e cá. E é por isso que vocês ainda estão isolados e afastados. Mas existe uma energia e dizendo, se você quiser, sim, vale a pena esperar. Tá? Vale a pena confiar. Só que essa situação necessita que você tenha fé. Então aqui, nada me traz que vai ser assim. Então, estalou o dedo, já chegou. Pode ser que uma conversa aconteça. Que uma reaproximação vá acontecendo. Aos poucos, mas aos poucos. Se vocês querem esse amor de volta, e dentro do coração de vocês, ressoa que isso ainda vai acontecer. Então tá pedindo pra vocês terem confiança e esperarem. Tá certo? Porque isso vai acontecer. Só que precisa de ter fé. Então não é duvidar. Não é duvidar e nem é apavorar e nem é cobrar da espiritualidade todo santo dia. Ou desanimar se naquele dia veio uma carta não tão favorável. Por quê? Porque aqui pede que vocês façam um esforço. Porque um grande amor merece que a gente respeite todas as etapas que ele tem que passar. Momentos de altos e baixos. De repente essa pessoa um dia acorda inspirada pra te mandar uma mensagem. E daí é um pouquinho desanima. E você sentiu uma energia de que a coisa tava fluindo e depois desanda de novo. Ou até mesmo vocês vão sentir a presença dessa pessoa muito forte. E vocês vão achar que são vocês que estão lembrando dela sem parar. E é ela que tá puxando vocês em pensamento. Porque como eu falei, olha, tá isolado. Mas existe uma energia que liga vocês muito forte aqui. Tá? Então só recapitulando aqui pra vocês. Vocês entendem que não tinha amor. Que essa pessoa isolou porque já não queria mais. Que vocês tinham sido enganadas. Que os sinais já estavam todos ali. Essa pessoa tava na verdade era enrolando vocês, iludindo. E não era. Tá? Não era. Ela pode estar vivendo problemas emocionais, financeiros, questão com filhos. Uma série de coisas. Por isso que tá pedindo que vocês abram a cabeça. Mas essa pessoa pensa em vocês. Aqui diz que vale a pena esperar que vocês tenham confiança. E que vocês façam um esforço porque isso ainda vai resolver. Vamos só fechar aqui com o nosso de coração pra coração. Já virou uma aqui. Eu sonho com você e muitas vezes sinto o que você pensa. O que que eu falei com vocês? Às vezes vocês tão pensando nessa pessoa demais. Achando que são vocês que não param de pensar nela e de lembrar. E é ela que tá puxando vocês em pensamento. Ela sonha com vocês. E pra muitos que tem já uma conexão mais tranquila com a espiritualidade. Vocês podem até se reencontrar aí durante sonhos, né? Fazerem essas viagens astrais e estarem se encontrando. Viu? Não tenho dúvida disso não. Recados dados então do romance Angels pra vocês. Né? Qual que é o desfecho dessa história aí? O que que vocês podem entender com essa história? E bora então pro nosso gato amarelo agora. Reconciliação já de sola aqui, né? Deixa eu abrir aqui o ângulo pra vocês poderem ver as cartas primeiro. Ai, Jesus amado. Vamos parar por aqui, gente? É uma alma gêmea e tem uma reconciliação. Paramos por aqui, já estão felizes. Já vão lá, acendam uma vela pro seu anjo. Agradeçam porque já veio tudo aqui, ó. Não precisa de mais nada, não. Contemplem a sua vida amorosa com otimismo. Ou seja, continuem acreditando. Tenham pensamento positivo e fé. Queiram-se a si mesmos primeiro. Codependência. Ah, não podia parar por aqui mesmo, não. Viu? Por que que não? Por que que eles têm que mandar mais carta? Tem trabalhinho ainda aí pra gente, hein? Carta das crianças. Perdoar e aprender. Romantismo. Deixe que te ajudem os seus amigos. E com certeza que é ele ou ela, né? A pessoa aí da sua vida. Não tenha dúvida. Vamos lá, então. Bom, é claro que eu já cantei aqui a pedra. O spoiler já foi dado de cara aqui, né? Com alma gêmea e reconciliação. Mas nada é tão bonitinho como a gente quer, né? Por quê? Porque se fosse assim tão fácil, essa pessoa já estaria no seu caminho. Porque eu sei que é da sua vontade. Senão você nem estaria aqui ouvindo essa tiragem, concordam? Mas então, por que que isso ainda não aconteceu? É claro que existem muitas questões envolvidas. Mas aqui já me traz dois bons indícios, né? Do que que vocês precisam fazer. Aqui me traz que um de vocês, e que eu entendo que são vocês que estão me assistindo nesse momento, porque é a energia que eu puxo mais forte, de uma codependência. É como se vocês estivessem como essa mulher que tá sentada aqui, esperando, né? Vendo o pôr do sol, com a florzinha dela ali, olhando pro tempo, suspirando, tipo, ai, quando é que será que isso chegou? Oh, meu Deus. Será que ainda é esse fim de semana? Vou assistir mais umas duas tiragens, porque falou que já tá vindo, né? Aí vai lá no celular, olha sem parar. Não, ainda não chegou mensagem. Aí dorme, acorda no dia seguinte. Ai, eu tive um sonho maravilhoso. Ai, eu senti uma intuição. Agora eu vou lá no vídeo da Renata, da Samara, da Patrícia, da Cassio, de sei lá quem for. Nossa, falou batata. Ou então, um falou bom e o outro ruim. Aí se expiram. Aí volta a energia da codependência. O que que eu falo com vocês sempre aqui? Podemos esperar? Podemos. Se a gente acredita naquilo e tem fé que aquilo vai acontecer, claro que a gente pode esperar. Mas esperar vivendo, não esperar sentada. Não tem uma brincadeira, um ditado, quando a gente, né, não quer uma coisa e fala, ha, 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 você quer isso? Espera sentado, que você não vai conseguir nunca. Pois é, quem espera sentado não alcança. É esperar vivendo. Porque existem processos de cura, existem coisas que você com certeza ainda precisa fazer e você ainda não enxergou isso, ou tá relutando pra aceitar, tá batendo de frente e isso está, não vou dizer impedindo, mas atrasando que o que você mais quer venha pro seu caminho. É como se isso aqui, tá, essa reconciliação, tivesse penduradinha ali em cima, no nível do espírito pra descer pra matéria, né? E o anjo ali doido pra dar um rasgo ali naquele véuzinho e deixar aquilo cair pra você, mas não pode, porque você ainda não trabalhou aquilo que precisa. Você ainda tá vibrando numa codependência, como se a sua felicidade toda tivesse nas mãos dessa pessoa. E eles tão dizendo que não tá. Essa pessoa, sim, vai te trazer muita alegria. Mas no momento que você entender que a sua alegria tá dentro do seu, e que você pode dar alegria a essa pessoa, mas que você não pode julgar a sua energia toda e a responsabilidade nas mãos dessa reconciliação. Entender que você pode ser feliz sem essa pessoa. Porque se você julgar e continuar julgando essa responsabilidade aqui, esse processo vai atrasar ainda mais. E aí você vai se frustrar, porque ninguém traz isso tudo pra gente. A gente tem que entender que, ok, eu posso ser muito bem feliz sozinha e essa pessoa vai chegar pra me transbordar. Esse é um dos motivos que ainda tá atrasando, tá? E por que que a coisa ainda não fluiu. Então, fazer um exercício com relação a essa codependência. E até lá, o que vocês vão fazer? Vocês vão se querer primeiro, em primeiro lugar. Trabalhar autoestima, trabalhar criança interior, trabalhar amor próprio. Ah, essa pessoa não me quer. Não, não é fazer joguinho. Ok, vou mostrar que a fila anda. Vou começar a postar um monte de foto no Instagram, que eu tô saindo, que eu tô... Às vezes você passa uma maquiagem, arruma o cabelo, põe uma roupa linda e põe um hashtag partiu e não saiu de casa. Nada, é só pro outro ver. Ou numa energia de TBTs antigos lá, né? Com amigos, brindando, tipo, Ai, que saudade dessa minha vida, tipo, minha vida de gandaia. E isso só vai criando uma impressão errada no outro, que acha que talvez vocês nem queiram mais nada. Se querer bem, é cuidar de você nesse momento, trabalhar as suas questões, fazer o seu processo de cura, pra que quando isso aqui acontecer, vocês dois vão estar na melhor versão. E aí a história não vai dar errado de novo. Eu sei que pra muitos aqui isso já está acontecendo. Vocês já entenderam isso. E por isso o processo de vocês também está encurtando. Existem umas questõezinhas aqui de perdoar também. Que talvez vocês ainda estejam presos à energia do passado. Pode ser que vocês estejam com tanto medo de viver essa história de novo, porque já foram traídos, já foram magoados, já foram abandonados, se sentem inseguros. Sua criança interior está desprotegida nesse momento. E aí o que você pode fazer? Exatamente o que esse homem está fazendo aqui. Ajoelha, reza, o aumentor aqui, olha, cuidando. Olha os anjos, que coisa mais linda. Entrega nas mãos dele e fala, olha, eu estou vulnerável. Eu ainda não estou conseguindo levar isso adiante. Eu quero essa pessoa, mas cada vez que ela aproxima, eu vejo que eu estou agindo num joguinho. Eu respondo de forma dura. Eu respondo com outra pergunta. Pergunta, sabe, não é legal. Aprendam a se curar primeiro, queiram ser a si mesmos primeiro, né? Trabalhem essa questão, libertem o passado. Ninguém é igual a ninguém. Vocês foram feridos lá atrás, não quer dizer que vão ser de novo por essa pessoa. Principalmente se vocês trabalharem a energia. Se vocês não permitirem que ninguém avance aquele limite que vocês vão colocar de até aqui, qualquer um chega, a partir daqui sou eu. Eu em primeiro lugar. Aí a coisa flui. Bacana. Aqui também eles pedem que vocês contemplem a vida amorosa com otimismo. Acreditem em vocês mesmos. Acreditem na força da oração, na força da fé, na força do pensamento de vocês. Façam essa oferta pra divindade de vocês. Ofereçam essa gratidão pro universo nesse momento, sem ter recebido isso ainda. Isso é uma prova de fé. Gratidão, universo. Eu estou extremamente feliz. Eu escolho ser feliz do jeito que eu estou. Eu escolho essa vida amorosa abundante porque eu sei que ela está no meu caminho. Eu já venho trazendo flores em gratidão porque eu sei que eu vou alcançar. São flores amarelas. Essas flores são minhas aqui, né? Eu já estou agradecendo. Amém? Porque isso está vindo pro meu caminho. É assim que eu ajo. É assim que eu tenho feito. Por conta de aprender essas burduadas com vocês aqui também. Certo? Aqui pede então, né? Complementando a carta do Contempla a sua vida amorosa com otimismo. Deixe que eles te ajudem então. Deixe que os seus amigos, que amigos? Espirituais. Deixem que eles trabalhem a favor de vocês. Olha que coisa mais linda o anjo aqui ajudando a cuidar, né? Mas peçam e aceitem o apoio deles. Não adianta ficar de braço cruzado. Né? Atitude de humildade. Me ajudem aí. Manda um sinal pra mim. Trabalha essa minha questão que eu não consigo. Traz paz pro meu coração. Diminui a minha ansiedade. Me ensina a fazer uma... Põe uma meditação no meu caminho que eu preciso aí assistir. Me mostra. Me encaminha. Peça e aceite o apoio deles. Tá? Por quê? Essa pessoa quer muito vocês. Ela agiu na imaturidade? Agiu. Talvez algumas vezes, né? A coisa não andou no passado da maneira que vocês queriam. E talvez por isso hoje vocês carreguem tantos medos aí. Mas essa pessoa sente por vocês a mesma coisa que vocês sentem. Existem... Aqui tá dizendo que os sentimentos são autênticos. São dignos de serem vividos. E eu digo mais. São recíprocos. Existe também essa energia do lado de lá. Dessa pessoa. Existe amor do lado de lá. Do mesmo jeito que de vocês aqui. E essa pessoa tem certeza absoluta. Que vocês é que estão traçadas pra estar com ela. Assim como vocês também sabem. Senão não estariam aqui. Essa pessoa vai chegar. Essa pessoa tem intenção de oferecer um compromisso a vocês aqui. Ele tá até colocando uma aliança. De novo a energia dos nossos anjos ali trabalhando, né? Porque essa pessoa sabe que vocês estão no caminho dela. Como ela está no caminho de vocês. Ela não tem dúvida disso. E por isso ela tá trabalhando pra voltar pro caminho de vocês. Ela tá fazendo os processos de cura lá. Como vocês devem fazer o de vocês daqui. Pra que a coisa possa acontecer de novo. Enquanto um tiver com a energia aqui e o outro aqui. Vocês não vão encontrar não. É por isso que cada um vai trabalhando pra chegar bacaninha. E encontrar de novo. Tá? Pra aqueles que queriam uma confirmação. Sim, essa pessoa é a sua alma gêmea. Né? Você veio pra viver uma história com essa pessoa. Renata, por que então que é tudo tão difícil? Porque almas gêmeas não são filminhos da Disney. A coisa não é tão linda. Existem trabalhos a serem feitos antes que vocês consigam ficar juntos, de fato. Antes de vocês descerem e de vocês descerem pra terra, encarnarem e decidirem que ficariam juntos, vocês fizeram um acordo lá em cima. Só que vocês entenderam. Olha, eu vou casar primeiro. Vou ter meus filhos. Você também vai casar. Nós vamos afastar 20 anos. Vamos reencontrar. A hora que reencontrar, a gente vai começar a viver um sonho encantado. Quando a gente achar que a coisa tá engrenando, vai afastar. Porque a gente entrou numa vibe de codependência. Precisa perdoar um tanto de coisa. Aí vai agir maturidade junto. Por quê? Porque tem um monte de questão pra ser trabalhada. Mas isso não impede que vocês estejam juntos. Não impede que essa pessoa tenha certeza que vocês estão no caminho dela. Né? Ou dele. Da pessoa, né? No caso. E que exista amor sincero dos dois lados. Tá certo? E claro, fechando aqui, vai ter a reconciliação tão sonhada. Né? Não tenha dúvida disso. Mas vocês também precisam trabalhar essas questõezinhas primeiro. Lindo, né? Quer dizer, eles já começam dando um spoiler. Começam enchendo a gente de esperança. Mas depois falam, ok, seu presentinho tá a caminho. Mas olha o que você tem de tarefinha pra fazer. Mas ele tá a caminho. É isso que você quer? Então pra chegar nisso que você quer, faz isso aqui. Segue esse caminho e você vai conseguir. Porque não tem dúvida. É essa pessoa. Pra aqueles que ressoaram com a mensagem, claro. Tá bom? Beijo então no coração de vocês. Fiquem com Deus. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA. Tchau. Tchau.